Esta é... ...100.000 pessoas que... ...Las e o Senhor que lutam contra o Senhor ...Las e o Senhor que lhe levam a ser da Lua Sala galera, eu tô aqui falando que vamos fazer um novo vídeo bom Gente, eu gostei também pra vocês aqui Pessoal, quem daqui gosta de jogos para Android Ainda no modo MMORPG O dos mais famosos em cenários para passar o tempo Pessoal, antes de começar o vídeo A gente vai ter que descobrir o que é MMORPG Que é uma sigla em inglês que significado Massivelay, Multiplayer, Online, Rude Play, Game Não sei se eu falei certo o significado em inglês, mas tá aí pessoal, significa mais ou menos massivo, multiplayer, online, RPG, ok pessoal? Mais ou menos assim, e eu acho que vocês que estão aqui devem saber o que é RPG e MMO, ok? Então vamos separar aqui rapidão, MMO significa, tipo, bastante players, multiplayer, né, jogo online e também é com massivo Como assim, servers mundiais que vocês podem estar acessando aqui pra vocês entrarem no servidor, jogar com outros players e ainda por cima online E RPG significa que todos os jogadores aqui podem ter papéis diferentes, de um dado pra vocês e com elementos extintos Tipo o jogo de interpretação de papéis, você pode ser alguma pessoa lá no jogo e aumentar seu poder, aumentar suas skills, aumentar tudo, seu player, seus personagens evoluindo ele em estilo RPG Se você gostou disso daqui e gosta de jogos para Android, MMO, RPG e ainda por cima mundo aberto Que significa que você pode fazer um monte de coisa nesse mundo, é um mundo imaginário, um mundo bem extenso que você pode estar fazendo aqui Deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, se você quer mais vídeos assim, bora atingir uma meta de 500 likes nesse vídeo aqui E fiquem com o vídeo! E para vocês que nessa lista aqui é a minha opinião, tipo, eu não joguei esses jogos inteiros, não zerei a maioria dos jogos né, porque já zerei esse jogo sim Porém, pessoal, eu não zerei esses dois que eu vou falar agora Que vocês vão descobrir na hora do vídeo, ok? Então, pessoal, eu não sei especialista nisso, cara Eu só sei que, tipo, esses três jogos são os melhores que eu achei MMO RPG com gráficos lindos e mundo aberto, cara Foi os melhores que eu encontrei E por isso que eu botei nesse vídeo aqui Cara, se você encontrar o melhor que esse daqui Por favor, fala comigo e deixa aqui nos comentários Que eu vou estar lendo de todo mundo Porque, cara, esses daqui, esses três prometem mesmo Então eu recomendo vocês baixarem, sim, esses jogos aqui Se você tiver o celular bom Porque se você não tiver o celular bom, cara, não tem como Porque vários amigos meus já tentaram baixar e não conseguiram Ok? Então eu queria começar com vocês aqui pelo terceiro Que eu não acho que, tipo, seja ruim Mas, cara, é porque esses dois melhores também são, cara Top no terceiro Bate contra o terceiro bem legal Tipo, esse daqui que eu vou colocar agora pra vocês se chama Taitpanda3 Se eu não me engano, o nome é esse daí Dragon Hunter, alguma coisa assim do gênero Então, me desculpa se eu estiver falando errado os homens aqui E eu não vou estar conseguindo falar tudo desse jogo Porque até eu não sei esse jogo Só achei maravilhoso o início dele Incrível Você cria seu próprio personagem Você começa fazendo missões bem tops E esse mundo aberto aqui também Você consegue falar com outras pessoas Tem clã Consegue matar monstras aqui com skills Cara, é muito bom mesmo Adorei bastante Você nasce com duas classes Já em Plane de Polé Cara, gráficos lindos também E se você gosta do jogo Não fique triste aí Que eu botei em terceiro lugar E se não fique triste Se você gosta do jogo também do segundo lugar Que eu botei em segundo lugar, ok? Então pessoal, deixa seu like no vídeo E é isso Vamos continuar isso daqui Em segundo lugar eu coloquei Rebelius Million Arthur Se desculpem se eu estiver falando errado desse nome Porém, esse jogo aqui é magnífico Gostei muito do gráfico dele Dou uma nota 10 também para o gráfico dele Porém, não está melhor que o primeiro Porque o primeiro promete para vocês Ok pessoal? Então fiquem até o final E deixem seu like no vídeo Se você não deixou ainda Se inscreve no canal Para não perder mais nada, ok? Então primeiramente o que acontece Você vai entrar nesse jogo E esse jogo ainda está em japonês Não veio para o Brasil E parece que não veio nem nos Estados Unidos Mas tem no iTunes Vocês podem estar baixando esse nível de iPhone Porém, eu acho que não veio para os Estados Unidos Mesmo assim, ok pessoal? Ok? Esse jogo aqui parece ser muito bom E promete bastante Eu não sei se esse daqui veio do anime Monogatari Porque ele fala muito Monogatari Nessa introdução Quando você entrar na tela inicial Vai ficar em japonês Você vai estar logando Criando uma conta Algumas questões do gênero Eu posso estar fazendo um vídeo Para vocês ensinando Como baixar e instalar esse jogo aqui Porém, não vai ser nesse vídeo aqui Você pode estar fazendo um vídeo separado E vocês comentarem bastante isso daqui Ok? Vocês entrando no jogo Vai aparecer uma introdução lá Bem legal Uma história bem Mas bem contada mesmo E muito boa Ok? Essa história aqui depois Vai aparecer para vocês Alguns itens Que vocês podem estar escolhendo aqui Eu escolhi como da espada A mulherzinha da espada É muito boa Gostei bastante E porém Eu não gostei de uma parte Desse jogo aqui Eu não dou no Atom 10 Porque tipo Esse jogo aqui Tem a introdução Ok, beleza Gostei Porém Você vai ter que fazer missões Ou você pode estar fazendo Clicando no personagem E um guia Em cima Ou vocês podem estar colocando No mapa para fazer Eu não gostei Para você fazer missão automático Não achei legal isso daqui Porém Tem várias coisas nesse jogo aqui Como um gráfico lindo E eu posso estar contando Com um RPG Bem bom mesmo Porque você pode ter Jogabilidade fácil Personagens diferentes Classes também diferentes E uma evolução Bem boa Para o seu personagem Além de tudo Em japonês Você pode estar falando com a sala E esse jogo Quando você já entra Já é MMO Porque você vai entrando No servidor Com vários outros players Bom, é isso que eu posso falar Desse jogo aqui Então vamos para o primeiro lugar O primeiro e último da lista É Sword Art Online Integral Factory Por fascinar a todos E até eu Por jogar esse jogo Viciante pra caramba Ficou no top 1 Por ser um jogo bem complicado Um jogo bem estratégico E um jogo inspirado no anime Sword Art Online Eu considero Na minha opinião O primeiro O melhor Que tem de MMORPG Mundo aberto Sword Art Online Está na versão 1.0.2 Em inglesa E ainda não está lançado No Play Store Para vocês estarem baixando Vocês podem estar no link Da descrição do vídeo Os motivos para eu considerar Esse jogo O melhor que tem da lista Pelos seus lindos gráficos Jogabilidade fácil De entender Missões E não tem nada automático Que você possa clicar assim O jogo faça automaticamente Por você Além do mais Aqui nesse modo A introdução é bem curta Então tipo Você só vai ser introduzido Uma vez só E bem rápido E o resto é com você mesmo Você vai estar Com o seu player No modo RPG E no MMO Você já vai estar entrando Quando você entrar no jogo Você já vai estar vendo Vários players No plaza Onde fica a central do jogo Para quem não assistiu o anime Esse jogo é bem Meio tipo Você tem que derrotar Os chefes do jogo Para você zerar um andar E subir para o próximo Aí deve ter 100 andares Porém esse jogo Só vai até o sexto andar Porque está em fase De evolução Seguindo aqui com o jogo Você já pode vir Com uma skill Que dá dano Bastante para o monstro E você pode estar Fazendo missões aqui Missões secundárias Ou a primária Que a primária Sempre vai estar aparecendo aí A secundária Você pode estar escolhendo E sumindo assim depois E ganhando a recompensa Assim como a primária Você também ganhará Uma recompensa Objetivos das primárias São mais como Dangers E de atal Os bosses Para subir de andar Nesse jogo aqui Você também pode estar falando No chat Com o pessoal Do seu andar E da sua área Porque em um andar Pode ter várias outras áreas Também pode estar Mandando emojis Para a sua sala E para o Theo Como party também Party seria um time Que você pode estar criando E jogar com seus amigos Além do mais Quando você já vem aqui no jogo Você já nasce com um bot Que você já pode dar dano Um nome para ele Estará ajudando vocês Nas missões Dando dano E quando você entrar em uma party Ele some E seus amigos Já podem estar dando dano No mesmo mob Que você estiver batendo Porque antigamente Você bate um monstro E outra pessoa Não pode bater Quando você entra em uma party Acontece isso Workshop é onde você vai poder Comprar vários itens Armaduras Tudo para você Merchante é onde você estará Comprando itens E vendendo itens E bom pessoal Esse vídeo vai ficar por aqui Agradeço a todo mundo E todos que tiveram assistido Esse vídeo Cara Se você assistiu Esse vídeo até o final Comenta aí Hashtag Gostei de todos Se você gostar de todos Obviamente Ou você comenta Hashtag Eu vi E agora para o final Deixa seu like Se você não deixou E quando viu Todos esses daqui Topíssimos mesmo Espero que você tenha Um celular bom Para conseguir baixar Esses jogos Caso você quer que eu ensine Como baixar e instalar O segundo jogo Da lista É só comentar aí Então é isso gente Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Agradeço a todo mundo De ver se assistiu Esse vídeo aqui Valeu Falou E fui E fui